10 anos do bloco do Mujica Carnaval aqui em TV No bloco que me identifica Aproveitar que a turma toda hora grita Mujica, Mujica, Mujica Tem parabéns pra você A liberdade que cantamos pra viver Identidade, muita bondade Nesses 10 anos de ilus e bem viver Nossa Senhora, a diversidade Nossa linda bateria Nossa tal pluralidade Nossa Senhora, a diversidade Nossa linda bateria Nossa tal pluralidade É fugir